Diferente daqueles dias que a gente viu aqui, desses últimos dias, né? Que a gente via uma movimentação intensa de entrada e saída de policiais na Escola Municipal Alto da Boa Vista, que era o QG, o quartel general montado pela polícia, né? Até a imprensa diminuiu aqui hoje, viu? A gente tinha muita gente. Ontem, por exemplo, tinha muita gente aqui com fogos de artifício que veio só pra aplaudir a polícia, parabenizar os policiais pelo fim da operação. Hoje não tem ninguém. É como se a cidade estivesse começando a voltar ao normal. Tá cedo ainda, tem um comércio ou outro abrindo, mas a gente já sente aquela tranquilidade por aqui, né? Por parte dos moradores que estavam receosos até de dormir, de ter que abrir as portas com medo do Lázaro aparecer e de repente cometer algum crime contra elas. Então hoje a situação tá aqui mais tranquila. Mas esse QG, essa escola municipal, a informação que a gente tem é que ela deixa de ser aquela coisa operacional que tava sendo dos últimos dias com 270 policiais. Não tem mais isso aqui. Hoje a escola tá sendo organizada, estão limpando aí a escola, mas a informação que a gente tem é que ela vai continuar como se fosse um ponto de apoio de inteligência e investigação. Porque essas investigações continuam, Juliana. A polícia quer saber quem é que estava por trás dessa rede de proteção que ajudava o Lázaro, que deu dinheiro pra ele, que estava dando abrigo pra ele, pra ele poder trocar de roupa, tomar banho, se alimentar, fazer a barba, por exemplo. Foi um detalhe que chamou a atenção. Ele estava encontrado com a barba feita, então muita gente ficou se questionando sobre isso. Então as investigações continuam aí pra saber quem é que ajudava o Lázaro nessa situação. Juliana.